o manual de chave reserva completo o cartão de acesso para senha código pin do som alarme outras coisas e o mais interessante acompanhamento de todas as revisões que foi feito desde troca de óleo correr esse negócio de pneu é novo para 16 nota troca de óleo também que tem outro que são as trocas de óleo que eu faço tudo certinho reloginho bateria essa que eu troquei era veio com essa eu troquei por amor amor até aqui é isso aqui são notas que eu faço de serviço do carro a gente acaba fazendo né o lanceamento que eu faço direto o lançamento alinhamento porque como o carro é de estrada viagem com ele a gente acaba trocando entendendo esses atentamento aí para esse tipo de coisa né para deixar o carro sempre redondinho e é isso carro show de bola tudo funcionando e bateu pegou o painel da criança o painel da criança com controle de luminosa luminosidade funciona questão no farol né farol de milha aí se desliga o farol aqui ó tudo funciona ar-condicionado do carro funcionando perfeitamente o que legal 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 Tudo em perfeita ordem, som, painel, aqui é que eu regulo a luz ali, aí eu acabo Pra, né, terminando da estrada que você tiver, pra não, tipo, ofuscar, né? A antena, é, eu fui colocar no braço? Ou são os assos da JQS? Bluetooth, USB... E principalmente... Não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo E aquece a minha alma e mantém a minha calma Não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo